E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o orçamento encaminhado pela Prefeitura prevendo os mesmos valores de receitas e despesas para 2023. A cidade vai arrecadar com impostos e transferências 10 bilhões e 500 milhões de reais ao longo do ano e gastar exatamente o mesmo valor. Importante o equilíbrio financeiro aqui para a nossa capital, né Osiris? Boa noite. Boa noite Lúcia, boa noite Sérgio. Exatamente, é a tônica, inclusive foi a tônica da manifestação no plenário da Câmara Municipal do Prefeito Sebastião Melo. Equilíbrio, a cidade não tem recursos hoje para todas as suas demandas, para todas as obras que precisariam ser feitas. Então a bandeira é de equilíbrio financeiro, as receitas iguais às despesas, pelo menos nesse momento, empatando. Mesmo assim há avanços, o orçamento consegue aumentar em 50% os recursos, que não são muitos, mas atendem as demandas do orçamento participativo, que está sendo resgatado agora, suas regionais estão sendo feitas e são muito importantes, podem ser acompanhadas inclusive pelo YouTube, eu tenho feito isso. Nas demandas da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, é importante esse debate, sai de 10 milhões para 15 milhões. Agora as despesas com pessoal são grandes, são 500 milhões. Então é uma demanda que também precisa ser equilibrada. Claro, a saúde está nesse bojo todo. Não se faz saúde e ela está a cargo do município sem esses repasses. Haverá também um percentual para investimento, mas qualquer grande obra que precise ser feita, inclusive a reformatação do sistema de transporte coletivo para a base elétrica, precisará de financiamento internacional. Hoje Porto Alegre tem capacidade de endividamento, porque está com as contas equilibradas. E o mantra é justamente permanecer com as contas em equilíbrio. Sérgio e Lúcia.